Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay 2, Zona Letal. Estamos na quinta temporada e a pilha está acabando. Mas é a pilha isso aí, meu? É a pilha. Então galera, nós vamos aqui trocar a pilha. Já estava acabando mesmo, já estava esperando que até deixei a outra aqui. Só um minutinho que eu vou pôr essas para carregar, tá? Já eu volto. Então tá, voltando aqui de pilha nova. Temos aí, nesse último episódio aí, a gente teve aquele probleminha com a energia, tá pessoal? Realmente, às vezes não dá para evitar, né? Quando acontece, acontece mesmo. Não tem o que fazer. Eu tô seguindo assim, né? Mais ou menos acompanhando os comentários, assim. Eu tenho conversado com muita gente, assim, na comunidade, sabe? Assim, no geral. E a gente vê, assim, nós temos ouvido, assim, muitas especulações a respeito de, talvez, novos conteúdos, né? Novas missões e tudo mais. Só que a gente vê, assim, pode ser, assim, pode ser, assim, que o State já comece a dar aquela esfriada, entendeu, pessoal? Só para reafirmar com vocês, eu pretendo não parar. A não ser que realmente haja uma evasão muito grande, assim, em relação ao conteúdo, né? Mas, enquanto vocês, né, estiverem apreciando o conteúdo, para mim, tá tranquilo, viu, gente? Eu gosto bastante de State, eu vou continuar jogando State. De vez em quando, eu vou colocar uma coisinha ou outra aqui, tá? Eu percebo que, às vezes, as pessoas até ficam um pouquinho reticentes, né? De falar uma outra coisa ali. Ah, eu vou só dar like, porque tal, tal coisa... Pode ficar tranquilo, gente. Olha, o conteúdo que está aqui não é obrigação de vocês. É para quem quer consumir o conteúdo. Ele não vem para atrapalhar a State, tá bom? Ele vem para somar a conteúdo no canal. Porque pode ser que alguém venha atraído por ele, né? E, talvez, aí, né, forme-se outras variantes, né, de jogos que podem se eximir da... Da responsabilidade, tá? De consumir esse conteúdo, tá, gente? Eu não quero, mesmo que vocês se obriguem a fazer nada. Aliás, é muito importante que vocês me deem um feedback, né? Às vezes, até não consumindo. Você já é um, né? Ah, é que o cara não gosta. Olha lá, só fulano, cicano, deltrano ali, que curte, né? Então, pode ficar tranquilo. Só que só vai vir para agregar, tá, gente? Não é para tomar espaço, tá bom? Só para frisar. Vamos continuar aqui, né? Os durões da estrada. Vamos diminuir. É, acho que aqui está bom. É, está bom, está bom. Eu deixei em cima do minimapa, porque o minimapa, sei lá, se ajuda vocês em alguma coisa, né? Ele ajuda para mim, porque a tela é grandona, né? Então, de novo, nosso amiguinho, peixinho douradito. O garoto. Se eu não dar para você, vamos finalizar essas missões aí. Tirar aqui. Tirar aqui. Tá, né, pessoal? O tal do T-Dog, você já viu que ele é... Menino levado, né? Aí, tem essas infestações. Caraca, bicho. Eu falo para você, gente. Olha, infestação... É punk, viu? Eu vou pegar um Molotreva aqui. Ah, vou pegar esse aqui. Esses aqui foram o ganho mesmo, né? Esse. Pegar um... Uma escurita. E um deles. Mais alguma coisa? Não. Geralmente, pessoal, lá tem bolsas, né? Onde a gente vai. Então, eu vou com o mínimo de suprimentos possíveis, né? Vamos ajeitar aqui bonitinho, né? Vamos usar mais um galãozinho, que aí já completa um pouco mais da conquista, né? Eu vou levar a escopeta. Eu não quero ficar dando tiro, não, que nem maluco, não. Mas é que... Ó, esse aqui eu vou ver depois, tá? Esse aqui é o estoque do ant... Ah, meu, tá muita infestação. Aqui nós vamos, provavelmente, né? Essa flecha, eu vi ela depois que eu tava vendo o vídeo. Você acredita que na hora eu não vi? Dá aquela limpada, né? Eita pau, isso aí... Quando eu vejo um bicho desse estourar... Eu já fico pensando que é a horda. Então tá. Aqui só tem um local. Beleza. Onde tá? Gente, será que eu passei e não vi? Eu não vi, não. Ah, aqui. Nossa, né? Eles realmente agora já estão dificultando, parece, né? Que é um pouquinho a questão do... De enxergar dentro, né? Dos locais. Então tá. Aí, T-Dog. Aqui é o Anthony. Eu passei aqui e você não estava. Então imagino que esteja morto ou fora da jogada. Eu peguei os suprimentos que você estava me devendo. Se ainda for humano e tiver um problema com isso, estou no meu campo na floresta. Ei, eu só encontrei uma nota de esse pedaço chamado Anthony. Ele levou tudo para o seu f*** camp. Eu odeio esses mais que os drogadores. Nós temos que lidar com isso. E aí, tá. Você acha que você pode encontrar alguma coisa que precisamos? Hum, galerinha da comida. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha influência, tá? 1900 e pouco, tá. A trilha já subiu aqui, né? Isso, corre mais para longe. Vamos lá. Ó. Eu vou investir nisso e nisso, tá? Isso aí. Você vê, a trilha já aumentou um espaço ali. Vocês viram, né? Na bolsa. Então, porque a trilha... Antes eu, às vezes, até confundi antes com disciplina, né? Achava que era a disciplina que fazia, mas ó. A trilha, quando chega no máximo, ó. Mais um espaço no inventário. Aí, a engenhosidade faz a mesma coisa, né? Também dá um pouquinho a mais de espaço. É por isso, né? Que os garras vermelhas têm tanto espaço nas mochilas, entendeu, gente? Então tá, vamos ver onde está o T-Dog. O T-Dog. Ah, sai no local cabuloso ele vai. É dureza, viu, mano? Vou falar para vocês, viu? Eu... Sinceramente, eu fico... Ah lá. Traquezinho aí eu acabo nem utilizando muito, gente, porque... Realmente não... Opa! O machadão é bom. Grande machadão. O machado também é um amigo nosso aí, cara, da... De outro canal, né? Machadeira Games lá. O cara aí alcançou uma marca... Bem grande no canal, né? Já tá com... Passou de dois mil inscritos, né? Parabéns para ele aí. É outro amigão nosso aí, sabe? Cara, gente finíssima também. Tem um conteúdo, né? De unboxing. Também faz algumas gameplays, né? O cara conhece bastante. Tem bastante jogos de PS. Muito bom o canal dele, cara. Eu gosto, às vezes, de assistir as coisas lá, cara. Quando, né? Às vezes, a gente... É, fica difícil acompanhar o canal, né? Do pessoal também, né? Porque... A gente realmente, cara... Fica muito vinculado, sabe? À produção de conteúdo, cara. Você deixa de fazer tanta coisa, cara. Por conta de produzir, assim, né? Tanta coisa que você fazia antes. Que acompanhava os amigos. Dava aquela força. Mas, cara, ó. Muito bacana ali, viu? Parabéns aí para o nosso amigo Machado. Deixar aqui as coisas, tá, gente? Para não... Dar B.O. Tá bom. Bom, eu vou tentar me virar com isso aqui. Eu não vou levar você. Bom, eu vou deixar isso aqui. Não que é bom, sabe, pessoal? É... Às vezes... Assim, a... Eu tenho visto, assim, que o... O kit de reparo, cara... A gente tá gastando demais, cara. Olha, eu não quis fazer isso. Nossa, ai que inferno. Eu não quis fazer isso, mas... Vamos no drifting aqui. Ai, mano. Sério. Será que é melhor vir aí depois? Eu tô... É assim, cara. Eu vou... Eu vou tentar fazer rapidão isso aqui. Aí depois eu vejo com esse cara aqui, ó. Essa... Essa galera que fica em base... Oh, meu Deus. Essa galera que fica em base, assim, ó. É pepino, bicho. É coisa, ó. Pode saber que ali é alguma encrenca, nervosa. Pode ser garra, né? Porque tem hora que você acha o pessoal da rede, por exemplo, da garra, em locais normais, assim, né? Parece que é alguma coisa da rede. É da rede. Eu ouvi o cara falar network, eu... Aqui é onde a gente passou aquele apuro terrível aquele dia, né? Escreve-se, bicho! 100%! Vem a nossa amiga aqui, né? Vem cá, garota. Deixa aqueles zumbis pra lá. Vem cá, garota. OK, obrigada. Thank you. Vem cá, garota. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não dá para. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos lá, então. Cadê ele? O Neil? Então é bom. Ah, em sobrevivente em apuro, saiu? Oxi. Às vezes me dá... Sempre dá problema, cara. É, às vezes, sempre não. É muito comum dar problema aqui que o cara some, entendeu? E eu realmente não sei onde infeliz está. Pra que ele ali? Geralmente é um carinha de gorro, sabe, gente? Olha lá, ele lá. Eu não vi ele, não. E ele está marcando, filho da mãe, olha aí. Estou exaustado. Eu estou tão cansada de morrer. Isso é terrível. Não, é o que nós tínhamos. É hora de ir. Ninguém se preocupa se eu chamar de dia? Olha lá. Vou pôr alguma coisa aqui na Trace, né? Ah, eu queria... Eu ter feito aquela missão, cara. Então, aqui, né, galera? É assim, se você quer usar a furtividade... Então, use a furtividade, tá? Porque ela... Muita... Às vezes eu vejo... Ai... Isso. Porque, assim, às vezes eu vejo a pessoa escolher furtividade e não jogar furtivamente, né? Eu vejo que muita gente, assim, apenas usa... Para uma situação muito extrema, sabe? E o... Se você preza pela furtividade, você gosta de jogar com ela, utilize, cara. Porque ela é justamente para você, né? Tirar o confronto direto com os... Os zumbis, né? Ela realmente é para você evitar. Claro, né? Que tem situações que a gente tem que... Você tem que, né, mandar ver aí também... Ah, cara, eu vou lá... Vou ver se eu consigo destruir essa... Eu jurava que eu ia achar um... Uma besta, alguma coisa... Acampamento, vocês sabem como é que é, né? Mas não achei, não. Até a próxima. Cadê eles? Eu acho que eu larguei algumas coisas aqui, se eu não me engano, ou não, ou não, tá bom, vamos ver, né, gostar nada, né, fazer um lote, que eu já perdemos, né, toda, perdemos toda a passada ali no, do pessoal da rede ali, queria ter visto aquela missão, pode ser hostil, né, cara, bem que eu não via hostil no mapa, sei lá, Tentei, adeus, acho que... Rápido aí O despawn of zumbi Beleza É Oxe Olha, eu só sei que algo está morrendo aqui É, eu tenho um bom sentimento sobre isso Não tem mais disso Beleza Vamos sair Já que tem algo espreitando Olha que bonito o carro Todo de ladinho Para Deixar os boca de gamela ali Beleza 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 Bom Podemos colocar por aqui Aqui Vamos Vamos ser responsáveis sobre como usamos Não se preocupe Você tem a primeira escolha Um Remédio Estamos bem abastecidos Sensacional Então Nosso amigo peixe vai parar com a Com a Com a ladainha dele De De Ficar ainda atrás dos Remédios Agora Porque nós já fizemos o que Tinha que fazer Perfeito Tranquilo De boa Sem problemas Sem problemas Por essa aqui Tirar Beleza Beleza É O jovem está ali Meio detonado Disciplina E acrobacia No jeito É O garoto aqui está bem também Tem Ah, vamos ver aqui... Uhum... Vamos! Escolher é um núcleo para bater, né? O básico é isso aí mesmo. Deixa esse aqui. Esse também. E esse. Eu tinha tirado, né? Não devia. Vou levar um pouquinho de coisa mesmo. Depois eu vou lá, passo e pego. Lâmina dupla, com certeza. Ok. E... É isso aí. Ah, tá. Eu vou pegar esta. Beleza. É... É... Amostra saco de munição. Remédio. Dois núcleos. Então esse aqui tá de boas, ó. Os locais aqui, ó. Por que que é legal você pegar? Tem... Tem locais que eles são muito cheios de materiais, assim, né? Cheios assim, entre aspas. Há um indício de materiais, né? Então... É... É muito importante, quando você tá querendo construir... Você já partir pra esses núcleos, pra dar uma aliviada, pra você poder colocar um posto avançado. Sabe, galera? É importante isso aí, sabe? Ó, essa galera podia vir, né? Então, porque, ó. Se eles saíssem ali, ó. Vitador, companhia... Beleza. Dois rumbis. Ah, sim. Ah... Não quero quebrar meu carro. Ué, pois é. Eu... Eu tô indo pra bater no núcleo, né, gente? Eu quero... Conservar, né? A saúde do meu personagem. Você vê, gente. Com o passar do tempo, mesmo você estando com personagens abaixo, né? Do... Do que seria o ideal, né? A gente ainda tem, né? Uma... Um ganho, né? Escolhendo alguma... Escolhendo, de certa forma... Um... Skills, né? Builds, né? Digamos assim. Mais... Adequadas, né? Vamos ver aqui. Quero sair pra cá. Caso dê algo errado. Que aí eu saí de ré, né? Que aí eu saí de ré, né? Um... 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 Eu não posso fazer isso. Eu não fui agarrar em ninguém, imbecil. Eu preciso de um braver. Eu não posso fazer isso, cara. Eu não posso fazer isso, cara. Eu não posso fazer isso, cara. Aí chegou o que eu não queria. Bom, vamos lá. Isso aqui já é muito a minha cabeça. Bom, afastar só ele, tá, pessoal? Não é o ideal, mas... ... ... ... ... ... ... Então já vem lá o triozinho, parada dura também. Bom, eu quero voltar para casa para me recuperar, tá? Só vou fazer isso, tá, gente? Então eu vou dar uma pausa aqui, para vocês não ficarem vendo coisas aqui. Menino, para vocês não ficarem vendo coisas, translados só também. Porque eu só fui lá e voltei, tá? Então... Vamos nessa aqui. Vamos ver onde está nosso amiguinho colossal. Se ele estiver para cá, vamos ter que... ... Abre, cara. Agora que eu vejo aquilo ali, ó. Esse cidadão aqui... ... 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 As longas as a play card estão perto, o lugar nunca vai se sentir seguro. Ah, não importa então. Eu acho que vamos sobreviver, de alguma forma. Eu preciso mais dessas? Ah, mas acho que não tem problema não, gente. Acho que a última... A última está valendo. Ah, aqui tem uma arma secreta. Ah, já. Eu esqueço. Ah. Esqueço, cara. O cara tem acrobacia. Puts, fiz tudo errado. Tomei uma beijada. Vamos ver. Impressão minha ou o Feral ficou pra lá? Certo. E, ó. Vamos ver, né? Muito bem. Guia da rede. Isso aqui é muito bom de preço, viu, pessoal? Vem aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos sair por aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É bom passar, assim, sabe? Você dá uma... Uma acalmada ali no núcleo, gente? E aí os zumbis meio que dão uma dispersada, sabe? Então, no final das contas, vale a pena, sabe? Às vezes você... Aí, ó. Pronto, já completou o molotrevo, ó. Podia ter aí um... Tá. Ah, se eu olhei aqui... Eu vi um, parecia que eu tinha visto um inchado, sabe? Vamos lá. É pergunte. Eu vou ficar com você. É pergunte. Eu preciso de um descoberto. Eu preciso de um descoberto. Eu preciso de um descoberto. Bom, é até uma certa covardia, né? Enganar os zumbizinhos dessa forma, mas... Quem nunca, não? Na hora H, hein? Agora, podia durar um pouquinho mais, né? O Molotov, né? Como é que tá aqui a skill? Beleza, tá. Olha isso, cara. Não pega, velho. Não pega, velho. Tá bom. Oi! Não? Não? Quase. Tá. Beleza. Vamos lá. Sem medo de ser feliz. Cara, tem que apertar muito mais vezes os botões, cara. Você tá precisando... Beleza. Beleza. Não é nada. Assim, é... A gente nunca sabe o que vai acontecer, na verdade, né, gente? No núcleo, né? A gente faz o que tem que fazer... Mas, cara... É muito, 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 muito aleatório, né? Você vê... A gente não enfrentou nenhum feral agora, né? Tem hora que parece que o jogo dá uma aliviadinha. Tá bom, vai... Vai na tua alegria aí... Vamos lá. Tá bom. Então... Vai dar um pouquinho ali. Sordinha de ferais, é isso aqui? Não dá nada, hein? Olha, pode-se dizer que esse episódio... Tá sendo bem light, né? Pouquíssimos ferais... Eu... Sinceramente... Muito pouco a reclamar. Quer dizer... Nada, né? Nada pra reclamar. Tá de boa. Agora, uma coisa que eu vou precisar pegar... Aquele combustível que eu lutei ali, viu? Cadê... Arma, arma, arma... Qual que ele tava? A minha... Esta. Deixa ele com a... Comidinha. Curtividade... Curtividade... Vamos com você, amigão. Aham... Peixe dourado. Tá bom de jogar com ele. Agora Eu vou pegar isso aqui Tá bom mesmo de jogar com ele, cara Nossa Ah é Vou pegar isso aqui Ah, já tem Bom Vou deixar Vou levar uma bestinha que eu quero Tentar Retirar as infestações, sabe pessoal Aqui tá tudo no jeito Bem luteado já Poxa, eu esqueci de atender aquele pessoal ali Mas eu acho que no final das contas não é ruim não Porque Acho que você economiza uma comida e depois eles Te pedem pra juntar do mesmo jeito, sabe É combustível que eu tô precisando muito, galera Muito, muito, muito Aqui que tem um lucro, né Bem luteado já Vamos lá. Um maquisque aqui em cima. Isso. Vou pegar esses combustíveis aqui porque nós estamos em uma produção muito grande de molotov para dar o suporte nos núcleos. Porque sem molotov consegue, consegue, claro. Mas não é muito viável, sabe? Muito bom não. Vai estar aqui. Perdeu um pouquinho, né? Lembrando que ali tem uma arma e tem livros, essas coisas. Vamos já dar uma pegada por aqui, né? É Ivan. Podia ter vindo com uma mochila maior. Pois é, é verdade. Mas não tem problema não. Vamos assim mesmo. O zumbi tem que sair esperando ali, ó. A outra aqui. Pois fala que diminuiu, né? E spawn dentro do local, né? Onde apareceu um bloater ali, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Que bom aviso de novo. Ah, isso aqui é coisa que estraga, o loot, né? Porque... Ta... é... Vamos lá, pegar um Uma infestação Beleza, tá bom Não dá nada não Depois eu passo lá e pego É bom, às vezes, passar ali à noite Sei lá Ai Uh, rapaz, olha aqui tem combustível também Rapaz, todo lugar que você vai, né, bicho Tá daquele jeito Olha aí Olha lá Eu ia parar ali, ó Doce ilusão, né Vamos lá, então Vamos ver aqui, então Os cabeçudinhos Olha lá Eles ficam quietinhos Fire in the hall Olha, cara Eu não queria isso E tem mais um gritador Eu levei sorte dele Né Hum Vamos lá Vamos lá É Beleza Tá aí Tem um tasflash aqui, galera E é isso aí Nós ficaremos por aqui, então Né Hoje Conseguimos aí Mais um avanço Legal Tá, tá, tá Mais gente do céu Tá bem complicadinho, né Nós temos Tido assim Bastante dificuldade Também de nos aproximar dos núcleos Né Isso aí tem sido muito, muito, muito marcante Muita gente pedindo ajuda dentro de núcleo Acho que até Esqueci o nome de quem falou Mas realmente Ele falou assim Olha, muita gente Pedindo, né O que você chega lá Você não dá comando nenhum O cara já sai batendo Dificultando tua vida E realmente Tem razão mesmo Olha Uma boa observação Mas por um outro lado também, né Assim como eu justifiquei na resposta também Por um outro lado É uma boa chance de se abater o núcleo Mesmo que ele morra Deixa ele morrer Não tem problema não Porque mesmo que ele morra Depois você ganha influência, né Que aí ele morreu Mas o importante é abater o núcleo, né Enfim Mas poderia ser até um recruta, né Por que não, né Mas galera No mais Muito obrigado Valeu Um grande abraço a todos E Fui